Normal Se não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? E eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Porquê que acabou? Porquê não volta? Porquê, porquê? Vem! E eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira que deu foi você E a rasteira que deu foi você